Revista eletrônica do SBT lidera de emissões e se afunda ainda mais na audiência. Como assim? Você vai entender tudo isso agora. Muito bem, com informações do Notícias da TV, o SBT tá numa enrascada com o Chega Mais. Quando o projeto foi lançado, a expectativa era de que ele fosse a grande aposta pra levantar a audiência do canal. Só que o tiro saiu pela culatra. Em seis meses no ar, o que deveria ser um sucesso se tornou motivo de vergonha no que se refere a Ibope. Eles até tentaram dar uma ajustada, dividindo o programa em duas partes ao mês, mas a situação continua complicada. A versão Chega Mais Notícias não conseguiu engrenar e tá levando uma surra do jogo aberto da Band, ficando apenas em quarto lugar na grande São Paulo. E é claro que uma situação dessa só poderia terminar de uma maneira, demissões em massa. Só na última semana, 16 pessoas que trabalhavam no Chega Mais já foram mandadas embora. Pra você ter uma ideia, o Tá Na Hora, que estreou na mesma época em março, demitiu apenas três funcionários. Isso porque o SBT tá fazendo uma série de cortes aí em cerca de 20% dos custos pra poder evitar um baita prejuízo no final do ano. Desde segunda-feira, as emissões estão rolando soltas em todos os departamentos da emissora. O site Notícias da TV já tinha antecipado aí essa situação no dia 6 desse mês. Mas até agora, o canal prefere manter o silêncio sem comentar ou divulgar números oficiais. O sindicato aí dos radialistas e jornalistas estão tentando entender o tamanho do estrago, mas, segundo aí informações de dentro do SBT, o número de demitidos já passa de 100. E sabe quem tá liderando essa lista? O Chega Mais, porque é o programa mais inchado da casa. Quando o programa da Eliana foi encerrado nos julurgos, um monte dos profissionais que trabalhavam com ela foram remanejados para o Chega Mais. Dos 40 funcionários que sobraram do antigo programa da Eliana, apenas uma produtora foi com ela pra Globo. O restante ficou tentando segurar as pontas do SBT. Agora, o que justificaria essa avalanche de demissões? Os números não mentem, né? Desde que estreou no dia 11 de março, a média de audiência do Chega Mais tem sido de apenas 2.1, com a participação de 6,7% de share, que é o total de televisões ligadas. Isso significa que o programa não consegue captar nem 7% do público disponível. E o cenário é ainda pior se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. O SBT perdeu 33% da audiência no PNT, que é o painel nacional de televisão. Em Salvador, por exemplo, o Ibope caiu pela metade. Mas pra não dizer que foi um desastre completo, Desde o começo aí, teve um momento em que o Chega Mais conseguiu sim levantar um pouco a audiência. No dia 19 de agosto, quando teve a cobertura da morte de Silvio Santos, o programa chegou a marcar 3.1 em São Paulo. Só que foi nesse mesmo dia em que eles decidiram dividir o programa. E o Chega Mais ficou de 9h30 às 11h40, e o Chega Mais Notícias entrou na sequência até 11h30. Depois dessa divisão, a audiência do Chega Mais até deu uma melhorada, indo pra 2.3 em São Paulo, mas nada espetacular. Agora, o Chega Mais Notícias, que deveria trazer mais seriedade e atrair o público interessado em notícias, tá tropeçando feio. Mesmo com a média de 2.3 pontos, o programa perdeu pra Band com 13 das 18 edições exibidas entre 19 de agosto e 11 de setembro. No dia 28 de agosto, o Vxame foi maior pro jogo aberto, que abriu uma vantagem de 0.9, deixando o SBT comendo poeira 2.9 a 2. Outro dado interessante é o perfil do público do Chega Mais. O programa é majoritamente assistido por mulheres, representando 60% da audiência. Mas da metade desse público tem mais de 35 anos e a maioria vem das classes C2, D e E, ou seja, as camadas mais pobres da população. Mesmo assim, o programa consegue atingir um número considerável de telespectadores em todo o país. Estima-se que cerca de quase 1,5 milhão de pessoas assistam o Chega Mais por minuto. E ao longo do ano, aproximadamente 71 milhões de brasileiros já assistiram o Chega Mais por pelo menos um minuto. Agora vou falar a verdade. Isso não é suficiente pra poder segurar um programa no ar, né? O SBT tinha muitas expectativas. Expectativas muito maiores na sua grade matinal e o Chega Mais simplesmente não tá entregando o que prometeu. A audiência pode até ter seus momentos de pico, mas no geral, o programa tá arrastando uma legião de profissionais pra rua com essas demissões aí em massa. O grande problema, além da audiência fraca, é a concorrência, que a concorrência não tá dando mole. A banda ali que a Renata Fan com seu jogo aberto já se consolidou no horário e tem uma base de público do esporte fiel. Isso faz com que qualquer tentativa do SBT de competir ali naquele mesmo período seja praticamente nula. E quando se tenta atrair um público com uma versão assim, jornalística, como é o caso do Chega Mais Notícias, a coisa complica ainda mais, já que o público do SBT durante a manhã não tá muito interessado em hard news. Eles querem entretenimento leve. E o cenário financeiro do SBT também não ajuda. A emissora já foi uma gigante no passado. Agora se vê aí numa situação complicada. O corte de 20% nos custos é uma tentativa de estancar a sangria. Mas o fato é que os tempos são outros. As emissoras de TV aberta estão cada vez mais pressionadas pelo serviço de stream. Também pela própria mudança do comportamento do público que agora tem mais opções ali enfim, pra poder se entreter a qualquer hora do dia à sua disposição. Mesmo o público que o Chega Mais consegue atrair não é o suficiente pra poder justificar o investimento que foi feito. O programa erudou muitos profissionais do extinto programa da Eliana e isso acabou inflando os custos de produção. A divisão do programa em duas partes foi uma tentativa de reduzir danos mas pelo visto não foi o suficiente. Desde o início da semana os funcionários de diversas áreas estão sendo chamados pra reuniões e em muitos casos saindo de lá com a notícia de que foram demitidos. A situação é tensa e o clima nos bastidores do SBT é de incerteza total. E o pior é que o cara não se pronuncia. Entendeu? Então assim, a emissora fica com aquele silêncio essa postura, o que só aumenta a especulação e claro, a ansiedade entre os funcionários que ainda estão lá. Ninguém sabe ao certo quem será o próximo a ser emitido e isso cria um ambiente de trabalho bastante pesado. Agora, resta saber o que o SBT vai fazer daqui pra frente se vai insistir no Chega Mais e tentar ajustar o programa novamente ou será que já estão se preparando pra poder, enfim, tentar salvar. Enfim, o fato é que o canal tá numa encruzilhada e qualquer movimento em falso pode resultar em mais perdas. A verdade é que nos tempos auros do SBT programas como Bundi Companhia Domingo Legal eram referências de sucesso mas o mercado mudou o canal parece estar demorando pra poder se adaptar a essas novas realidades. Mesmo assim, o SBT ainda tem uma legião de fãs SBTistas especialmente entre o público mais popular mas isso não tá sendo suficiente pra poder garantir o sucesso dos novos projetos. Enquanto isso a Globo também mesmo reinando ali no topo da audiência também tá embaixo. A Bundy que há alguns anos nem era vista como uma ameaça real agora tá se consolidando aí como uma competidora forte especialmente no período da manhã com o jogo aberto de programas esportivos o neto também com os donos da bola e noticiosos que tem grande apelo também. O futuro do Chega Mais parece um incerto e a única coisa que tá clara é que se o SBT não encontrar uma solução rápida o programa pode acabar sendo mais um na lista aí de projetos fracassados da emissora. E a televisão hoje em dia ela tá vivendo um momento que de certa forma ninguém poderia imaginar aos 20 ou 30 anos. A galera que cresceu assistindo TV com aquele ritual de sentar no sofá e escolher um canal tá vendo o cenário mudar completamente porque antes a televisão era a principal forma aonde entretia enfim todas as casas. Todo mundo tinha um canal favorito esperava ali a novela das nove o jornal do começo da noite aquele programa de auditório do domingo só que agora a coisa virou de ponta cabeça porque a era do stream chegou e aí tá chutando a porta e bagunçando tudo quem diria que assistir TV não seria mais aquela experiência de esperar o programa começar ou ver ao vivo hoje em dia você assiste o que você quiser na hora que você quer a televisão perdeu essa exclusividade e agora tá lutando pra poder não ser deixada de lado os serviços de stream vieram aí com tudo e a molecada principalmente aí tá muito mais interessada em ver o que tem na Netflix Prime Video Disney Plus enfim do que tá passando na televisão aberta se antes a programação era feita para poder agradar a família toda agora cada um assiste o que quer no seu próprio canto e a audiência meu amigo pois é essa despencou aquele tempo em que a novela batia 50 pontos no Ibope tá cada vez mais distante hoje se um programa alcança 20 pontos já é considerado fenômeno as emissoras estão desesperadas tentando segurar o público que ainda resta a Globo que sempre foi a rainha absoluta da televisão tá vendo também os seus números caírem enquanto tenta se reinventar com plataformas como o Globoplay pra poder tentar competir aí com os gigantes do stream mas mesmo assim o desafio é grande e o que falar dos programas de auditório aqueles que faziam o Dumbo ser assim o dia de ficar na frente da televisão a gente tinha Gugu enfim Faustão Silvio Santos a televisão dominava o fim de semana e era praticamente um evento assistir esses programas com a família mas hoje o público desses programas tá envelhecendo e os jovens simplesmente não todos não tão nem aí o formato tá cansado e também outras pessoas que estão no lugar desses apresentadores nem tem mais o mesmo apelo e os quadros que antes atraíam milhões hoje já não emocionam mais aí você me pergunta e a televisão paga? pois é a TV a cabo também não tá num bom momento quem pagava caro por um pacote de canais agora pensa duas vezes porque com o valor de uma assinatura de TV a cabo você paga três ou sei lá quatro serviços de stream e tem muito mais variedade de conteúdo sem intervalo ali com uma comodidade pra você poder assistir quando quiser e aí resultado as operadoras de TV pela assinatura tão perdendo assinantes ali a rodo tá todo mundo cancelando além disso com a pandemia aí muita coisa mudou na forma como a gente consome conteúdo as pessoas ficaram mais tempo em casa mas isso não fez a TV aí se fortalecer pelo contrário elas descobriram outras formas de entretenimento e aí a televisão tá cada vez mais perdendo aí a sua relevância caindo e tá virando padrão hoje você dizer que vinte pontos dez pontos é fenômeno é sucesso porque os trinta quarenta cinquenta hoje por exemplo se vê uma novela das nove com a mania de você que tá passando nesse momento que a gente tá aqui enfim gravando esse conteúdo é mania de você da Globo que em outros momentos uma outra novela daria trinta quarenta hoje dá tipo doze pontos é vinte pontos é dezenove pontos e as pessoas acham isso muita coisa não é é um fracasso sabe então é eu tô muito assim receoso pra ver como que vai ser o futuro da televisão eu quero no mundo que venha logo a TV 3.0 né que vai misturar o streaming a internet com a televisão aberta então isso de certa forma poderia é dar uma respirada e também até as televisões aí tem se fortalecido junto com plataforma de aposta né pra poder manter ali a parte financeira enfim tá dada a informação aí de que o Chega Mais do SBT tá liderando as demissões e também o canal aí no comando de Daniela Birucci tá efetuando vários cortes pra poder tentar enfim não chegar no final do ano com prejuízo tá dada a informação minha gente estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal pois é não temos mais tempo o que você faz agora se inscreve aqui embaixo deixa o seu gostei não se esqueça nos acompanhe em outras redes sociais Facebook Instagram e também claro em outras redes até buscar aí threads Twitter por enquanto ainda tá suspenso mas se você tiver nos vendo dos Estados Unidos você pode acessar também tudo arroba bastidores DM coloquei todos os ícoles aqui você poderia não ter dúvida na hora de me achar a gente se vê no nosso próximo vídeo se cuidem todos vocês e até a próxima tchau 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 O que é isso?